Pode dar informação de ser do Timão, eu não quero nem falar, eu quero ouvir. Bom, ele já quer ouvir, ele já quer ouvir a notícia do Timão. Então, vamos lá, uma notícia muito gratificante, hein? Adriano vai jogar no Corinthians. Atacante recebe o contrato do Rio de Janeiro e diz sim para defender o Alvinegro até o fim de 2012. A apresentação deve ser na próxima terça-feira.